Música Tarde maravilhosa, não dá nem me falar até a hora que eu vou A gente tá sentindo, a gente A gente tá sentindo Como vocês sabem, né? O meu celular, ele se converteu a Jesus Ele é crente, ele é fiel Amém, glória a Deus É bom que ele não precisa ensaiar, né? Ele já canta que é uma beleza e é munção Então, vou trazer um louvor aqui Gosto muito, porque Deus me deu uma palavra aqui Essa louva vai encontrar o nosso coração A Diagnisa da Graça Deu quase em cima de quem tem Jesus E agora? Se não amante que isso aí, né? Mas quero dizer um louvor pra vocês Pra que vocês possam escutar e ficar calmo Amém Por quê? Porque na calma, a gente escuta Deus A tribulação vem A luta vem Aí na hora da luta, você tem que conseguir se acalmar Deus vai falar com você A palavra de hoje vai dar uma estratégia pra você lidar Com a situação que tu tá passando Mas eu comparo a palavra de Deus com uma prova de matemática Se eu não preste atenção A explicação do professor Automaticamente, quando vier a prova Eu não vou conseguir executar Porque matemática é matéria decorativa É simples, é um dezão que você tem que tirar Mesmo assim, é a palavra de Deus Só tome atento O Espírito Santo vem Só vai passando Aleluia a Deus Amém, irmão? Mas você vê como eu não tô sozinho? Né? Eu tenho certeza que alguém vai me ajudando? Não Isso é bom, irmão Sabe por quê? Porque na luta, você não tá sozinho Você não tá sozinho E eu costumo dizer Eu sou o bem daqui, viu? Não esqueçam o nome Aleluia Eu sou o bem daqui Eu não saio de lá Mas eu sou o bem daqui, viu? Na hora que eu tô me chamando Eu tô aqui Presente Escuta só a condição Medida, mas não Olha só Que coisa linda Deixa Deus te acalmar Olha a coisa que eu tava aqui Se eu pudesse conversar com a sua alma Eu diria, fique calma Isso logo vai passar Eu daria um conselho Chore mesmo E enquanto chora Aproveita Aleluia O santo Ele é bem-aventurado Ele não desamparará Aleluia Ele mesmo Enxugará As tuas lágrimas Deixa ele te abraçar Aleluia Calma 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 Não se preocupe Tenha calma 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 Eu dedico esse refrão pra sua alma Aleluia Calma 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 Não se preocupe Não se preocupe Tenha calma 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 Eu dedico esse refrão pra sua alma Aleluia Um abraço Um abraço Despeçando Glória a Deus Que coisa linda, rapaz Linda E fala bacana Fala mamã E adora ele nessa noite Aleluia Glória Se eu pudesse conversar com a sua alma Eu diria assim Calma Não é só você que sente assim Não é que você seja estranha Que você é estrangeira No seu lar Não é que não Aleluia 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 Glória Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Recompensar Calma Calma Não se preocupe Tenha calma 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 Eu dedico esse refrão pra sua alma Calma Calma Não se preocupe Tenha calma 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 Eu dedico esse refrão pra sua alma Isso é calma Muito legal Calma Aleluia Deus resolve Calma Não se preocupe Tenha calma 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 Eu dedico esse refrão pra sua alma Para sua alma Aleluia Glória a Deus Salve a Deus Glória a Deus Mas esse ano Glória a Deus Está um ano de bênção Aleluia Porque eu encontrei uma nova família Amém E sabe qual a verdade diz? Que essa família me ama Aleluia a Deus Não tem como esconder isso Eu creio O que é verdade Aquela jovem ali me deu um abraço Que eu senti lá no céu e voltar Esse jovem me abraçou Com o resto da família dele Fora a pastora e o pastor e os demais Que eu me senti acolhido Aleluia a Deus No momento que eu mais precisava Aleluia a Deus No momento que eu mais necessitava Aleluia a Deus Eu sei que Deus usava Se eu estou aqui em pé hoje É a sua oração Glória a Deus Aleluia a você Glória a Deus Então eu vou ler essa palavra aqui Porque as vezes passando pelo vale Vamos pro vale de nossos secos Vamos ver que tá uma palavra gloriosa Ezequiel capítulo 37 Quando eu te acolhendo Eu trouxe essa palavra 37 E Jesus vai fazer a mensagem Eles dão calma Né Ezequiel 37 E como o senhor já sabe Eu gosto de estar junto Porque irmão Se a minha espada for sozinha Eu não vou ferir o oponente Mas se a pastora me ajudar Se a teacondiza me ajudar Com certeza O inimigo vai bater E retirar Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Eu creio Interessante irmãos Que no ano passado Eu costumava começar No meio da palavra Dar um testemunho No meio dessa palavra Pra que você possa entender O porquê dessa palavra Eu tava na igreja E eu fui convidado Pra fazer tua palavra Eu não sei fazer isso Eu acho legal quem faz Quem ensina Quem aprende ali Eu não sei fazer isso A palavra vem Ela vem Então não escolhe a palavra No livro de Ezequiel Capítulo 37 Versículo 1 Diácono Edinaldo Por favor Eu vou ler o primeiro versículo Todo mundo achou? Amém Mas para desembainhada Tu é a mulher de Deus Tu é o homem de Deus Né? Pode começar E veio sobre mim A mão do Senhor E ele E ele me fez sair Do Espírito do Senhor E me pôs no meio De um vale Que estava Cheio de ossos Aleluia Vamos ouvir aqui Daqueles olhos 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 44, 45 Só entendem um com o outro Não é verdade? Isso se chama intimidade Você precisa ter uma intimidade com Deus Aleluia Aleluia Porque quando vem o deserto Deus não criou o deserto Para te matar Ele criou o deserto Para forjar você Aleluia Você vê Quando a gente está listado No exército A gente começa Como recruta Não é verdade? Aí vai subindo de escala Mas você não sobe lá Bonitinho Não, não, não Passa por um processo Não tem um processo? E se perante o homem Tem um processo? Você acha Que perante Deus Não vai ter um processo? Aleluia Ei Se fosse fácil Servir a Deus, irmão Que estava cheio Quem falou que é fácil Servir a Deus, meu amado Olha só como começa Que o homem renuncie A si mesmo Tome sua cruz E siga-me O que a palavra renúncia? Eu preciso renunciar A minha vontade Aleluia Deus Aleluia E aqui o livro de Zaqueu Fala bem claro E Deus veio sobre ele E tomou E o levou A um vale De ossos secos Olha que Deus temer Olha que situação Lembra do versículo, meu amado? Ele fez andar Ao redor deles E eis que eram Muitos números Números Sobre a face do vale Estavam sequíssimos O interessante Que era número O interessante Que o vale Não tinha vida E as vezes Se levanta a luta Na tua vida E na minha vida Que para nossos olhos Natural Não existe mais solução Porque eu estou focado Na luta Eu estou ouvindo Uma luta ali Muito grande Muito alta Perante mim Não é verdade? Mas em nenhum momento Eu procurei sentir A presença de Deus Em nenhum momento Eu procurei ouvir O que ele tem a me dizer Aleluia Ei irmão Olha pra cá Presta atenção Deus te convidou A ir no vale Aleluia Deus não te mandou Dizer que você Ia morrer no vale O vale seja Deus Não é verdade? Deus não falou Que você ia morrer Nesse vale Agora se você Cruzar os braços E cruzar as peles E ficar ali Ah Eita Deus Fala Aí o negócio vai estreitar Aleluia Aleluia a Deus Porque irmão Nada cai do céu Por uma causa Primeiro Deus não é coincidência Nada Naquele navio do crente Não tem coincidência Né? A irmã Grazi Mas o diácono Foi lá Pra maternidade Né? Isso é de maternidade Pro hospital Com a filhinha Passear Não, fazer a obra Aleluia A gente não entende O que Deus vai fazer Mas quando ele quer Fazer as coisas Ele faz da maneira dele E como ele quer E da maneira que ele Acredita que tem que ser Aleluia Não é como você quer É como ele quer Aleluia E as vezes eu não entendo O que Deus quer Se a mãe poderia ser assim Aí nessa hora Eu me coloco Como dono de Deus Eu sou vaso Eu sou barro E eu sendo barro Ele amassa Ele faz da maneira Que ele quer E depois ele moda Como ele quer Aleluia Assim funciona É verdade Já é outra E obedecer É bem diferente Aleluia Dessa maneira Jesus Eu preciso entender Irmãos Que quando Deus Manda Ele manda Ele está te pedindo Muito obrigada Jesus Ele está te mandando Não foi eu Que me deu uma ordem É só seguir É simples Mas você tem um seu eu Desculpa Tem um teu eu Desculpa aí Foi sem querer Não é minha intenção Mas aí eu continuei Naquela situação Aí vê só Passei um ano Eu não podia Nem chegar na minha igreja Adropar os meus joelhos E orar Foi tirado de mim Irmão Tirado de mim As coisas que eu mais gosto De fazer Eu amo Orar Eu amo Pregar Eu amo Ensinar e aprender Essa palavra Eu amo E quando aconteceu isso Comigo Eu fiquei assim Perguntando O que foi meu pecado Vocês vão perceber Que um dia Eu vim aqui De cabeça rapada Estava num coquinho Rapei a cabeça Eu fiquei tão angustiado Tão pra baixo Eu morri Naquele dia Em julho No dia 12 de julho Do ano passado É Deus Eu morri E foi tirado de mim Esses privilégios Porque de onde eu saí Meu irmão No inferno A regra lá é essa Os fortes Sobrevivem E matam os pequenos É assim que funciona Feito o cão Fazer assim E detalhe Eu bebia sangue Será que o Ah esse negócio Tá meio quente Né Tá meio quente Deixa eu colocar aqui É um pouquinho Aí meu irmão Eu bebia sangue Dizia assim Ó pra tu ser forte Tem que beber sangue Amor Eu não tinha E quando eu vim Pra casa do senhor Eu achava que era diferente Mas você sabia Que existe uma coisa Diferente Às vezes Tem um de nós Que não tá espiritual E começa Meu irmão Em situação difícil Em vez de dar as mãos Pra eles Ele quer se levanta Vem cá De pisar Aleluia Louvado seja Deus O negócio é estreito Mas irmão Eu encontrei uma família Que me ama Aleluia Quando você encontra Alguém que te ama E começa a interceder Por você Alguma coisa Começa a acontecer Você faz as coisas Por amor E quando faz as coisas Por amor Deus começa a entrar Com providência E quando foi Irmãos Agora Aí Deus falou assim Pra mim Não Eu tinha outra revista Aí Só vão tirar Outra revista Da minha bíblia Quando vem essa nova Essa aqui é a nova Essa aqui é a nova Alta velha Eu tirei Porque eu sigo gordas Eles me deixam de guardar Aí o rapaz Quando você me olha Uma palavra que eu dei pro teu coração Entra essa palavra agora Lê ela aí Nesta luta Tu não tem que pelejar Eu pelejarei por ti Só que quando Deus fala Vai pelejar por você Você não entende Você acha que é assim Tem coisa que são Não é verdade? Mas tem coisa que demorou É Quando foi terça-feira Da semana passada O pastor chegou pra mim Não Eu estava orando Eu estava orando E eu orando em casa Na terça-feira Eu cheguei pra lá Você quebrou minha filha E falei assim Filha Eu vou diminuir mais a caminhada Na minha igreja Porque eu não aguento mais não Eu estou sem força De ir pra lá Não tem que ir pra cá Você entende? Entendi Aí minha filha mais paz Você vai deixar sozinha aqui Não filho Eu vou só diminuir Porque minha família Ah um pouco Um pouco Na minha família Vai entrar lá Né Aí eu disse Não Vai diminuir um pouco Aí eu falei isso Aí o pastor ouviu Né Por quê? Porque ele estava orando Um novo pastor O novo pastor Né Entrou um Mas saiu um E entrou o outro Porque a gente está orando No sino de Deus Você não pode chegar nele e tocar É Deixa eu te lembrar uma coisa Aleluia a Deus É Properado de Deus Amém Deus não é da maneira Que você quer Vai lá Se eu quero a perna dele Vai lá Se eu me mata ele Tem crente Irmão Que olha dessa forma Falta de sabedoria É Deus O pastor O meu caminho falou assim Olha O diálogo francês Estou presente Você nas escolas Estava orando E Deus me mostrou E inclusive Deus me mostrou Você desanimando na igreja Você vai querer sair Deus não leva ninguém Escondido Eu queria sair Só estava esperando Pelo alvarado de Deus Porque a gente não pode dar um passo Se Deus não deixar Não é verdade? É assim que funcionam as coisas Eu quero chegar de volta Para a escola da minha casa Quando foi dormir A hora que passou Eu dei água Aleluia Isso é fruto Das suas orações Glória a Deus Aleluia a Deus É por isso que eu digo Que eu soubeiro daqui Na hora que eu vou convocado Presente, pastora Presente, pastor Presente, estou aqui Eu Porque eu fui convocado Isso é o que, irmão? Isso é justiça Aleluia a Deus Quando a gente recebe A gente dá Esse é o testemunho De vitória Que Deus me entregou Que Deus me deu A interessante é que No versículo 4 Irmã Graça Lembra o versículo 4? Disse-me ele Profetiza a estes ossos E dize-lhes Ossos secos Ouve a palavra do Senhor Interessante, irmão Se quando Deus Chega o profeta e fala Para ele profetizar Deus chegou para ele E mandou ele profetizar Agora uma coisa É ele profetizar Outra coisa É ele ouvir realmente Deus falar Aleluia Porque eu te digo, meu amado Quando Deus fala Deus se responsabiliza Pelaquilo que ele falou É o que é De maneira a Deus Mas os irmãos estão vendo Que é um vale Não existe vida Não existe mais nada Não tem como ressurgir Não tem como acontecer nada Para você Aleluia Não é verdade? Leu o versículo 5, minha jovem Assim diz o Senhor Jeová A estes ossos Eis que farei entrar em vós Com o Espírito e vivereis Olha que interessante, meu amado Deus falando que vai entrar em vós E viverei Aleluia Só basta você profetizar Aleluia Mas para eu profetizar, minha pastora Eu preciso ouvir Deus falar E às vezes o profeta Ele não escuta Não espera Deus falar Ele já quer ajudar a pessoa Meu amado Deixa eu te falar uma coisa Você E nem eu Ajudamos ninguém Como assim você fala isso Com toda propriedade Lá no livro de Mateus Mateus sobre o nome João Jesus falou bem claro Sem mim Nada Então você Sem Jesus É nada Aleluia Deus É nada Verdade Agora quando eu Estou acreditando Em Deus Sem o Senhor E começo a obedecer O que Ele está me falando Automaticamente As coisas começam a acontecer E a fluir Aleluia Aí eu começo a profetizar Mas ele morreu Diz que tu vá lá e ore nele Porque eu vim dizer Que tu serve ao Deus do céu E tu ore e Deus traz a vida E aí? É Estou falando de milagre O crente está muito Acomodado É O que é a palavra Acomodado Não quer mais buscar Aleluia Não quer mais orar Deixa eu te lembrar de uma coisa Se tu não fizer a comida Para você comer Ela vem para tua boca Interessante, né? Mas eu preciso orar Aleluia Jesus Você é um pecado nosso O que eu digo nós? Se eu não orar É pecado Eu tenho que Drobar os joelhos Todo Abençoar do dia E orar ao Pai Eu tenho que Todo dia Meditar na palavra Aleluia Deus É obrigação minha Por quê? Por que você fala isso Com autoridade? Lá no livro de Efésios Capítulo 6 Versículo 10 Revestir-nos De toda a armadura De Deus Aleluia Como eu posso Querer dar forte Se eu não estou Me revestindo? Como eu posso Querer ter um são Se eu não estou buscando? Aleluia Ah, não sei da palavra Não, é mesmo? Jesus Precisou da palavra Me confirma Vamos lá Para Mateus Capítulo 4 Ali Onde o diabo chegou Para ele Que precisa tentar Se tu és o filho de Deus Lança daqui abaixo Porque está escrito Que aos teus Ele dará o teu espelho E tomar tião Em tuas mãos Jesus falou alguma coisa Para ele Ou usou a palavra também? Para ele usar a palavra Tem que fazer o quê? Tá, ó O Espírito Santo Está me lembrando da palavra Eu tenho que estar ali na palavra Aleluia Deus Se eu não estiver fazendo isso Como eu posso? Por que que Ezequiel Falou Senhor Jeová Tu sabes Porque foi uma coisa Irmãos Que ele não sabia Como fazer Quem aqui entre vocês Sem a presença do Espírito Santo Pode dar a vida a alguém Ninguém Você pode fazer isso? É Deus Por isso que o profeta falou E como a gente tem uma intimidade A gente vai estar com propriedade A gente fala com explicação Correta Aleluia Eu tenho o dever De estar meditando nessa palavra Buscando ao Senhor E detalhe Jejoando Aleluia A oração é a chave Que abre o céu A santidade É o veículo Que nos leva a Deus E a persistência É o segredo Da oração subir Aleluia Aleluia A Deus Essa igreja tem poder E tem o são Deus que é Aleluia Por quê? A buscar Para de buscar Deus é quem revela Não é verdade? Por quê? A igreja está buscando Ter um compromisso com Deus Aleluia A Deus Então Deus mandou Ezequiel Bem claro Poderá criar vida Se não Jeová Tu sabe Falou pra você Que eu vou ler Agora igreja Seis 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 Missionário Olha o seis E porém nevo sobre vós E farei crescer carne sobre vós E sobre vós estenderei Pele E porém em vós um espírito E vivereis E sabereis que eu sou Deus Aleluia Percebe isso aí? Aí eu pergunto pra você e pra mim Será que eu estou na posição De estender as minhas mãos E ver a pessoa Que não tem pele Não tem osso Não tem nada Começar a orar E a pele voltar pro lugar E a pele começar A nascer E os tendões É Nevos Aleluia Começar a ressurgir Coisa linda Aleluia Isso chama poder Aleluia Deus E uma vez Que eu estava Curioso Pra saber se Quando eu vim pra Deus Eu falei assim Senhor Se realmente Porque lá no espiritismo Irmão As pessoas dizem Que o diabo é engano Que o diabo não tem poder E as pessoas Os crentes Nós cristãos Falamos isso Que o diabo Não tem poder A Bíblia me ensina E me fala Que dele foi tirado O brilho Não o poder É verdade E outras vezes Muito crente Fala assim O diabo Está debaixo dos meus pés Longe de mim Tal coisa O mundo que colocou O diabo Debaixo dos seus pés Foi Jesus Foi o único Aleluia Dele Mas quando o crente Está empolgado No mistério Acha que pode tudo E nem sempre A gente pode tudo Aleluia A unção E a emoção Se eu tenho Conhecimento Eu falo com a Unção Aleluia 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 E as vezes O crente É envergonhado Por falta De vigilância Aleluia Aleluia Olha que interessante Teve um dia Quando eu conheci A Jesus Lá no espiritismo Eu tenho um livro chamado de São Priano Da capa preta Bicho E me estava Muita coisa Já que eu era um menino Que gostava do poder Eu sempre ouvi do poder Eu sou fanático Do poder Eu gosto Do poder E eu pensava Na cara de Deus Né Então Eu lendo ali Tinha uma parte Lá Que eu me escondia Detrás da perna Naquela cadeira A perninha dela Eu me escondia lá Estava prendendo E tu procurava Eu e não achava E se eu quisesse A tua roupa Tu me dava E sorrindo E se eu quisesse Fazer alguma coisa Com você Eu fazia E sorrindo E como eu conseguia Te libertar Ele só assim Vai embora Tudo isso Estava prendendo Então você tem uma ideia Só que para fazer Tudo isso É uma nojenteza só Você bebe sangue Mata animal O escambau Que tem que fazer Porque o diabo é sujo Mas que você tem Você tem Está entendendo? Então eu quero aqui te dizer Que o adversário Tem poder sim Então não se engane com ele Cuidado Com a sua astuta Ele é astuta Então meu amado Se tu quer combater ele É no joelho Aleluia Aleluia Ai comasso Aleluia Mas por que de joelho? Porque o meu Deus Está vindo de joelho E não vai deixar O adversário Tocar em mim Aleluia Aleluia Glória a Deus Ezequiel profetiza Os ossos Ezequiel Aleluia Eu tenho que ter Intimidade com Deus Aleluia Olha que interessante Aí eu falei Então se eu só vou pra tu Olha que ousadia Se realmente tu me mostrar Que tu tem mais poder do que ele Será que eu sou besta? Como eu quero estar perto Que tem mais poder? Eu quero estar perto De quem tem mais De quem pode mais Não é verdade? Eu não sou bobo Eu tenho só uma data de bobo Mas bobo eu não sou não Está entendendo meu amado? Aí Deus me mostrou pra mim Mas mostrou como? De que maneira? Como a maneira? A mulher se manifestou E eu orei nela E expulsei o demônio Falei Vai embora Aí eu diria que ele Agora foi embora Em nome de Jesus Cristo Ele foi embora Então ele é fraco Mas por causa de quem? De Jesus Não por causa de mim Aleluia Por causa de Jesus É aquela abençoada palavra O que eu tenho contigo? Filho de Deus Servo do Deus Altíssimo Será que você Quando sai por aí As pessoas te conhecem? Aleluia a Deus Já pararam pra prestar isso? Você é luz Você é sal da terra Se você é luz E é sal da terra O inferno te conhece Será que o inferno te conhece? É forte Aleluia a Deus Então irmão Ser crente É muito fácil Porque até o diabo Ele é crente Será que você anda na linha? Será que eu estou na linha? Esse aqui é Pra começar a profetizar Ele tem que ter Quadrado da palavra de Deus Tem que estar perdoando Ei meu irmão Presta atenção aqui Tem que perdoar Aleluia a Deus Aleluia Tu tem que perdoar Ah mas eu não posso não É perdoar mesmo Deus é filial Deus é grande Deus Não é meu Deus não Ah mas quem errou foi ele Daí Você é filho de Deus Conhece a palavra Aleluia Agora é Deus Aleluia Olha que interessante Começou a criar negros Aí começa a me lembrar Irmão Que em 2004 Na minha casa Na minha casa Aconteceu comigo Na minha casa Um animal Um cachorro Tinha mais valor do que eu Eu fui julgado E condenado Sabe o que aconteceu O meu neto morreu Bateu as botas Apagou Na minha casa Ninguém falava comigo Só o meu filho Meu filho mais velho E eu só chorava Eu só chorava por isso Porque quando eu estava lá no inferno Servindo ao diabo Ninguém Ninguém Me amilhava E ficava em pé Até crente Até crente Porque não era crente Era imitação Eu colocava no bolso Meu Deus É Jesus Pra combater o adversário Tem que ter unção Aleluia Tem que ter jejum Tem que ter posse Tem que ter compromisso Com o Senhor Tem que ter renúncia Aí decidiu O meu neto morreu Eu lá na sala Aí a minha filha Ficou em desespero A mãe dela também Em desespero O pai do menino também E eu não achei inteleza Aí Deus falou Meu filho Fala Senhor Morreu Pega a criança Fiz pra que Senhor Coloca no teu ombro Fiz pra que Senhor Ordena Que o espírito de vida volte Meu Deus Eu estava bom Senhor Peguei a criança Eu estava roxo Que tinha um medicamento Que tomou errado Aí joguei no ombro Quando eu joguei no ombro A criança Eu creio Voltou a vida Aleluia Voltou a vida Aí eu chamei a mãe dela Aqui ó Olha teu filho aí Deus Aí está me vendo Inocente Eu não fiz nada Eu não sou culpado Do que está acontecendo Está entendendo meu irmão Então Como você tem que Com isso com Deus A vida é diferente Aleluia Você quer ter um som? E acha que é só ter um som E acabou? Deixa eu te falar uma coisa Meu amado Lá no inferno Faz uma reunião Olha Vou parar a missionária Vou parar ela Vamos parar ela Como? Assim, assim, assim E começa a planejar Mas quando a missionária Droga os joelhos E fala Ei Senhor Lembra de mim Aleluia Deus Aí quebra Por quê? Porque a oração quebra A maldição O joelho quebra Aleluia Aleluia Deus Ou você acha Quando você faz a obra do Senhor Não existe uma reunião Lá no No reino do adversário Para te parar A nossa luta Meu amado Ela é espiritual E muitas das vezes É material Material como? Com teus sentimentos Meu Deus Aleluia Olha que interessante Que no último Mas ele fala assim E sabereis que eu sou o Senhor Aleluia Mas quando Deus promete algo Passa os céus e a terra Meu amigo Augusto Ele põe Aleluia As bênçãos do Senhor Não se desviam de você É você Que se desviam das bênçãos Aleluia Deus É Jesus E detalhe Vou te lembrar de uma coisa Tarda as bênçãos É você Porque Deus não vai te dar Olha para mim Escuta a minha condição Deus não vai te dar Se você não entrar na linha Aleluia 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 Ah Senhor Faz assim Ah Senhor Faz isso e isso Ah Senhor Vem cá Vem cá Espera um pouquinho Quem é quem aí? Aleluia Meu irmão Ora com conhecimento Eu acho que é bom Aleluia Ora com conhecimento Senhor Eu sou um pecador Meu Deus Senhor Aleluia Eu sou bom Aleluia Aleluia Sabe o que é interessante Irmão Depois daquele dia Começaram a falar comigo Meu Deus Eita Deus Depois de tantos anos Começaram a falar comigo Aí eu ficava se perguntando Mas Senhor Eu não entendo Quando eu estava lá do outro lado Ninguém ousava tocar em mim E agora que eu estou aqui Por que meu irmão Que o homem renuncia a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Aleluia Não existe a sua vontade As pessoas falam do tal De libero-arbítrio Irmão O crente Que serve a Deus Não tem libero-arbítrio Aleluia Qual a música que eu vou ler agora, igreja? Oito 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 Deixa eu já vou ler aí Que está do teu lado aí, a jovem Peraí, peraí Será que é oito mesmo? É oito É o sete É o sete ou oito? É o sete Não leio o sete Eu li o seis Eu li o seis Não é que a gente está fazendo atenção Isso é bom Olha que interessante aí Cada osso Com o seu Não é osso diferente Não é osso com perna Nem perna com braço Cada osso É promessa de Deus É a palavra do Senhor Passará os céus e a terra Mas a sua palavra Essa não passa Aleluia a Deus Aleluia Essa não passa Mas é seis e cinco Geralmente termina seis horas, né? Passei cinco minutos Amém Amém Irmãos, a palavra está boa Está maravilhosa Glória a Deus Glória a Deus Muita oportunidade A gente continua Aleluia Mas não esquece, irmão Não esquece A tua vontade Tem que perecer Tem que nascer em você A vontade do Senhor Para que as coisas comecem a acontecer E vai voltar osso com osso Cada um Com cada um Não é perna com braço, não Aleluia Cada osso com osso Aleluia Se o bom terredor entende Então compreenda É a palavra Aleluia a Deus Não estou falando nada É a palavra Então, irmãos, isso É poder de Deus E o Espírito Santo É na tua vida Aleluia Então, as tuas decisões Mais uma coisa E quando tu for fazer qualquer coisa Pergunta para Deus Se tu pode Meu Deus É Deus Mas por que isso Quando tu levantou As tuas mãos lá atrás Aceitam a Jesus Tu entregou a tua vida Nas mãos dele Então você não deve E nem pode Fazer o que você quer Porque se não Quando vinha as consequências Ah, Senhor A culpa é sua O pedaço é só seu Lá no nosso fala assim Tu fez o angu Encareçou Como os caroços Você está entendendo, meu amado? E diz que a palavra de Deus É até além da semeadura O que você planta Então, meu amado É Bíblia, tá? Aleluia a Deus Então fio com Deus E as palmas Para Deus Para Deus Um É espaço also